Tonega! E aí, pessoal! Estamos aqui na linda Goiânia, aqui neste domingo de bobeira, resolvemos ir à feira comer aquele pastelzinho maravilhoso, galera! Tonega! Estamos aí, de boa, curtindo aqui essa capital do estado de Goiânia. Tomega! 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 Tomega, vamos! Vamos aqui, pessoal, a feira da vila União, aqui em Goiânia, Goiás, comendo um pastelzinho feito da hora. Tomega no Goiás, visitando aqui a feira da vila União! Tomega! Tomega! O que é isso? O que é isso?